Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado da criação de dois personagens 3D completos para o meu jogo mobile Strongberry vs. Zombberries. O primeiro título do mundo aqui dessa franquia de Strawberry Warriors, as Frutinhas Guerreiras, como vocês já sabem, esse será o meu primeiro projeto de criar um jogo completo. Por isso, o objetivo é seguir uma fórmula simples, mas fazer muito bem feitinho, junto com o pessoal do estúdio Aurecas que tá literalmente montando o jogo inteiro, né? Eu tô só ali produzindo os pedaços, as coisas, os elementos e eles que estão transformando isso num jogo de verdade. Portanto, o modelo de Runner infinito foi escolhido e durante o gameplay será preciso coletar todo tipo de itens e outras coisas durante o caminho para aumentar o desafio e as recompensas também. E um desses elementos são esses pequenos insetos que vão aumentar a sua pontuação final de alguma forma, né? E nesse vídeo você vai conferir a criação do mini grilo e do besourinho. Guilherme, o morango come eles? Eu não sei, gente. Acho que a princípio não, né? A ideia era que os morangos criaram a sua sociedade morangosa também pelo uso de diversos recursos vegetais e animais, no caso os insetos, né? E quem sabe eles não conferem alguma outra habilidade ou poder para o nosso personagem, talvez alguma coisa do gênero. Eu fiz primeiro uma pesquisa, pessoal, com vários insetos diferentes e tentei encontrar essas versões mini que tem por aí. E realmente existe, gente, um mini grilinho como esse daqui que tem um corpinho, uma perninha, um baita de um cabeção e esses olhos largos e gigantes. Ele realmente parece um bebê, ele é todo chibi, cutie-cutie. E é o grilo mais fofo que você já viu, então ele merecia aqui uma homenagem neste mundo de Strawberry Wars. E segue com aquela prerrogativa que eu tinha criado no começo desse negócio, que os insetos não são seres com consciência, assim como as frutas, logicamente, né? Porque quem enxerga inseto tem consciência, né? Só as frutas têm consciência. Os insetos nesse mundo são como animais, são como eles deveriam ser, na minha imaginação. Então, tipo, sei lá, o louvadeus seria tipo um tigre e esse grilo seria tipo um cachorro ou alguma coisa assim, eu não sei, sabe? Mas eu acho que isso são coisas que a gente poderia fazer nessa ideia de... Eles são animais selvagens, alguns mais domesticados do que os outros, mas é muito legal pensar nisso, né? Eu gosto de fazer essa estrutura. Depois que eu fiz essa pesquisa, e isso foi feito meses atrás, pessoal, eu realmente redesenhei com um pouquinho de estilização vários desses insetos. Também pensando em fazer ali outras criaturas, né? Eu pensei em larvas, caracóis, formigas, pulgões e outras coisas. Mas, por enquanto, esses dois vão cumprir essa nossa função no game dos insetinhos. E vamos ver como é que eles vão interagir ali com o nosso gameplay também. Eu senti, pessoal, que dessa vez dava pra tentar fazer algo que eu não faço há um bom tempo. Talvez a gente possa chamar isso de free modeling. Ou simplesmente sair modelando direto em 3D, né? Sem model sheets, sem medidas precisas ou qualquer coisa assim. Eles eram personagens simples o suficiente pra fazer de forma mais direta. E, realmente, pessoal, foi muito, muito divertido fazer assim. Como eu não tava tentando adequar algo a um plano específico, o processo é muito mais livre. E a liberdade é aquela coisa, né, galera? Dependendo do quão pronto você está para suportar aquele desafio, a liberdade pode ser uma dádiva ou um baita de um problema, né mesmo? E, pelo menos, aqui, pra mim, foi bem tranquilo. Mas, pensando em fazer uma comparação, dá pra ver que o mini grilo eu senti que foi mais difícil pra mim comparado com o segundo. E eu sinto que foi precisamente a experiência de fazer esse primeiro que me levou a essa velocidade maior na próxima rodada, né? Também já fazia um tempinho que eu não modelava nada. E acho que porque eu me aqueci com o grilo, eu tava com o mindset correto, né? Com a cabeça pronta pra resolver aquele tipo de problema. E, talvez, essa ideia de aquecimento, pessoal, realmente seja um elemento com importância na prática artística. E, galera, logicamente, eu considerei esse tipo de atividade aqui com 3D arte. É um empreendimento técnico, né? Mas que é convertido em personagens, cores, design e o impacto que ele tem em vocês que justifica essa atividade. Mas, antes disso, os mesmos fundamentos de character design, de composição, de formato, de shape, de tudo que a gente faz no desenho, tá aqui também. Então, como é que algo feito com os mesmos preceitos poderia não ser arte também, né? A mudança é uma questão da técnica, né? É uma questão da ferramenta que muda. Mas os conceitos estão ali também. Mas, ainda assim, eu fico imaginando. Será que o segundo que eu fiz me foi mais fácil porque eu estava aquecido? Algo que é tão comum com o papel, né? Da gente falar que, ah, eu não consegui porque eu não me aqueci ainda. Aí, ó, você vai lá e rabisco uma coisa feia primeiro. Ou faz um monte de exercícios. Não é ser verdade pra fazer isso com 3D? Um monte de exercícios. Tipo, extruda essa bola 15 vezes e aí vê o que acontece. Talvez exista algo assim no mundo. Não sei. Alguém deve fazer isso. Uma modelagem rápida pra aquecer. Deve ter, né? Nesses dois personagens aqui, pessoal, eu também tomei algumas decisões um pouco condenáveis, eu diria, né? Que é fazer as perninhas como conjuntos separados de vértices. Onde cada um tá sendo ali inserido no outro. Então, normalmente, né? A gente faria tudo isso como um único objeto 3D, né? Você selecionaria um pedaço e todos os vértices se convergem um pros outros ali. É um negócio fechado inteirinho, né? Mas não. Eu fiz partes separadas e coloquei elas próximas. Dando a impressão de que elas estão coladas. Mas elas não estão, né? Então, é meio condenável, né? Mas é aquela coisa, né? Bom, eu fiz os palitinhos, tuxei na barriga do bichinho. E se eu usar o rig de forma consciente, tá tudo certo. Eu só não posso fazer muita loucura. Porque aí a perninha vai desconectar. E vai parecer que a perninha caiu, que a cabeça caiu. Mas pensando bem, talvez seja isso que a gente precise num boss futuro, não é? Num boss aí, talvez com o formato de louva-a-deus. Não sei se pra esse projeto ou pra um projureto futuro. Mas, certamente, seria muita treta fazer isso sem essa separação dos corpos. Bom, vamos ver. Eu sei que uma coisa é certa, pessoal. Todo recurso produzido neste jogo poderá ser utilizado futuramente pra outras coisas. Eu acho que isso é muito legal, né? Que uma vez que você produz um asset, dá pra gente reutilizar, dá pra gente melhorá-lo no futuro. Dá pra gente repensar nisso tudo. E eu acho que é muito legal ter esse primeiro passo com o jogo mobile. E ver tudo que dá pra acontecer e tudo que dá pra ser feito nele. Recentemente, pessoal, eu até vi alguém no Sketchfab lá que fazia algo justamente nessa proposta, né? Essa tática mais modular pra produzir personagens, né? Com pedacinhos separados que são colocados ou inseridos ali um no outro. E dá essa aparência de que é um modelo só, ao invés de ser vários quadradinhos, né? Mas funciona muito bem. Então eu acho que vale a pena eu brincar um pouquinho mais com essa proposta também. Novamente, pessoal, eu preciso dizer pra vocês que esse tipo de trabalho em 3D me proveu um tipo de realização que só a pintura não consegue. Também porque a pintura digital é uma parte desse processo, né? Arte digital, arte é muito mais do que Photoshop, né? E não sei o quê. É a aplicação de um monte de fundamentos e ideias pra transformar aquilo que você tem na cabeça em uma realidade, né? E às vezes essa realidade é uma pintura, é um desenho. Às vezes a realidade é um boneco 3D que se mexe da forma mais legal possível. E poder ter acesso a essa capacidade é graças a conhecer as ferramentas, né? Conhecer a ferramenta de uma forma introdutória já permite a gente fazer muita coisa. Se você tem interesse de aprender esse tipo de treco aqui, especialmente se você nunca mexeu com 3D, ora, eu e o Sebastian Cavazzoli, um cara que tem um canal incrível de 3D aqui também no YouTube, criamos um curso de criação de personagens em 3D completos no Blender, que é este software gratuito de 3D. E tem 15% de desconto pra quem acessa pelo link que tá aqui no canal, beleza? Se você conhece o canal por aqui, quando você tem o link ali de baixo, você tem acesso a 15% de desconto, que as pessoas normalmente não têm acesso. Então dá uma conferida lá no vídeo e explica certinho o conteúdo do curso, o link tá aqui na descrição. Eu tenho certeza que vai ser uma porta de entrada muito legal pra você começar a mexer com 3D e dar avanço aos seus projetos. Se você tem alguma ideia maluca de um dia no futuro fazer um jogo, eu acho que entender o básico sobre modelagem, mapas UV, texturização, rigging e essa parte toda de render, eu acho que tudo isso é importante. É a sua base de conhecimento do 3D pra você avançar com isso daí. Então dá uma olhadinha, link na descrição. E pra você que tava guardando mais cursos de pintura também, focado em ir além do que a gente já viu no primeiro, a gente vai falar muito mais profundamente sobre volumes e valores, fontes de iluminação e principalmente, pessoal, a reprodução de materiais, né? Como pintar cabelo, metais, couro, pelo, tecido, pedras, cristais, água, fogo e muito mais. Tudo que a gente puder pensar. Eu acho que vale a pena a gente ver uma técnica, uma estratégia pra conseguir fazer esses materiais ficarem legais. Se você tá interessado nesse conteúdo também, já reserva o seu desconto especial para o curso Pintura Digital 2. O link tá aqui na descrição pra você cadastrar o seu e-mail. E fica aqui o aviso de novo de que pra quem tiver no mailing, pra quem for pelo link que eu vou enviar pelo e-mail, vai ter um descontão especial, beleza? Mas antes desse curso sair, a gente tem um jogo pra terminar e pra lançar. Então, nas próximas semanas, você provavelmente vai ver muita coisa a mais de Strongberry vs Zonberries. E eu tô realmente aprendendo muito com essa experiência, pessoal. Eu quero realmente continuar elevando o meu potencial pra trazer coisas legais pra vocês aqui sempre. E esses são os nossos insetinhos para o nosso jogo mobile, pessoal. Eu fico muito feliz aqui com a presença e participação de todos vocês. Muito obrigado novamente, pessoal. A gente se vê quando? No próximo vídeo, no próximo conteúdo. E fica ligado que o Inktober tá chegando. Vai ser muito maneiro porque eu vou participar dessa vez. E eu quero que você participe também. Então, vamos nessa, galera. A gente se vê lá. Valeu e falou! A gente se vê lá.